pela reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Em reunião, esta reunião se destina a debater a adoção do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática com política de Estado e referencial para acompanhamento de enfrentamento das mudanças climáticas no território mineiro e ainda debater a elaboração do Plano de Ação Climática do Estado no âmbito da Assembleia Fiscaliza, mais edição 2022. Quero convidar aqui primeiro o doutor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação do Meio Ambiente, representando a secretária Marília Carvalho de Melo, secretária de Desenvolvimento do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Marcelo Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O requerimento que deu origem a esta audiência foi assinado por mim e pelos deputados Noraldino, Júnior Oswaldo e Leandro Genaro, membros dessa comissão. Na qualidade de qual autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. O Fiscaliza Mais é uma iniciativa do Parlamento Mineiro, que consiste em um conjunto de atividades das comissões da Assembleia Legislativa para o acompanhamento intensivo de determinados temas de políticas públicas. Para tanto, são definidos indicadores para monitoramento durante todo o ano pelas comissões permanentes da Casa. O objetivo é apresentar um quadro mais preciso sobre a atuação do Estado em cada área, identificando-se lacunas na prestação dos serviços públicos e na análise de seus resultados. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável elaborou um plano de trabalho sobre o tema Ações do Estado de Minas Gerais para a Mitigação das Mudanças Climáticas, com o objetivo geral de acompanhar as ações do Estado nessa área, o que torna essa audiência fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito Fiscaliza Mais. Os dois temas da audiência proposta são essenciais da publicidade e das ferramentas cruciais na construção da política climática do Estado, o Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática e o Plano de Ação Climática do Estado, e para permitir a participação da população nesta política. O Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática é uma ferramenta capaz de indicar o grau de sustentabilidade de um município aos efeitos adversos do clima a partir de três componentes da vulnerabilidade. A sensibilidade, a exposição e a capacidade de adaptação. Assim, a sensibilidade de um território é medida por seus atributos socioeconômicos e ambientais estruturais, que, na ausência de adaptação, tornam-se esse território vulnerável aos impactos negativos das mudanças climáticas em integridade socioeconômica e ecossistêmica. Além disso, um território é considerado exposto, se possível, que um ou vários de seus componentes socioeconômicos ou ambientais sofram um ou vários impactos nas mudanças climáticas. E a capacidade de adaptação de uma comunidade pode ser medida através das ferramentas que ela tem para mudar uma situação indesejável ou aproveitar os impactos positivos provocados por uma variação do clima. Por sua vez, o Plano Estadual de Ação Climática 22-2050, RACE 2.0, deverá conduzir as diretrizes de atuação do Estado para a gestão da agenda climática nos próximos anos. Ademais, buscará a viabilidade, o alcance das metas de sustentabilidade firmadas perante a comunidade nacional e internacional para a redução das emissões de gases de efeito estufa e adaptação dos efeitos adversos da mudança do clima em Minas Gerais. com ações de mitigação de ecoeficiência e adaptação voltadas para a promoção de um desenvolvimento territorial resiliente ao clima de baixo carbono. Só para complementar aqui e dizer ao doutor Marcelo e também ao doutor Renato, que também a comissão de recursos de energias renováveis e também recursos hídricos, que nós temos o privilégio de presidir nessa casa, está fazendo um trabalho paralelo e nós temos alcançado muitos êxitos, principalmente com a energia solar. Nós, mineiros, através de uma política pública da Assembleia Legislativa, uma lei de autoria nossa, hoje Minas Gerais lidera tanto a geração distribuída, nós temos mais de 15% de todas as energias solar que é produzidas no país de geração distribuída, tanto com a geração centralizada, onde nós temos aquelas maiores plantas e essas plantas estão sendo construídas no norte de Minas. Minas Gerais, hoje nós temos aproximadamente 4 gigas energizados, ou seja, em funcionamento no estado de Minas Gerais, temos mais de 2 gigas em construção, essas plantas são 100% quase no norte de Minas e nós temos aproximadamente 30 gigas em projetos. Então, Minas Gerais lidera através da política pública que implementamos através de lei aqui da Assembleia Legislativa e também de ações junto à EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que enviou para a ANEL uma solicitação nossa para que colocasse mais subestações de 500 KVA, para que a gente pudesse escoar essa produção de energia solar fotovoltaica. Então, nós já temos uma grande subestação na cidade de Pirapora, conseguimos essa grande subestação na cidade de Janaúba e, no dia 30 último de junho, foi feito mais três licitações onde a cidade de Brutiseiro, Jaiba e Janaúba terão outras plantas de grande envergadura que poderão ser aplicadas nesses 30 gigas que já estão em projetos no nosso estado. Então, realmente, nós estamos contribuindo e muito para que Minas Gerais possa economizar o CO2 que é enviado. Então, hoje Minas também lidera com mais de cinco toneladas de CO2 que evitamos de colocar por causa da energia solar fotovoltaica. Então, o plano pretende, assim, alcançar o cenário de neutralidade de carbono até 2050 e, paralelamente, assegurar a proteção da sociedade mineira, das comunidades, das populações vulneráveis, dos ecossistemas, dos meios de subsistência e do próprio sistema socioeconômico ambiental do território do estado de Minas Gerais. Então, neste momento, a presidência passará a palavra ao senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, que neste ato representa a Marília, doutora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Informo aos interessados, quero agradecer a presença do nobre deputado Mauro Taramonte, também presente virtualmente nesta comissão de Meio Ambiente. Informo aos interessados em fazer uso da palavra que, em momento oportuno, a assessoria desta comissão recolherá inscrições junto à plateia. Então, passo a palavra ao doutor Renato Teixeira, para que possa fazer as suas contribuições, da sua contribuição. Pode, pode ser lá. Obrigado, deputado Gil Pereira, pelo convite à Comissão de Meio Ambiente por estar aqui falando um pouco dos trabalhos envolvidos pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente, representando aqui a secretária de Meio Ambiente, Marília, ela também manda uma congratulação para a Assembleia e para a Comissão de Meio Ambiente. E nós vamos falar dos dois temas e dois estudos que foram, um inicialmente foi desenvolvido pela FEAM, em 2015 e 2016, que é o Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática. E, na sequência, a gente fala do plano. A gente tem uma apresentação para passar, se for possível. Isso. Então, falando primeiro do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática. O deputado passou aí na introdução falando um pouco do que é esse índice, eu vou detalhar aqui, mas a gente também sempre traz essa apresentação inicial aí falando do Estado de Minas Gerais com relação ao Brasil. Então, o Estado tem 10% da população total do Brasil, 35% do PIB com relação ao PIB de 2019. E, em relação às emissões de gases de efeito estufa, o Estado representa 7,4% do total emitido pelo país em relação ao inventário nacional de 2016. Então, a gente vê uma proporção aí muito significativa no PIB e essa proporção ela é bem mais reduzida com relação ao total de emissões líquidas no Estado de Minas Gerais. Pode, por favor. Então, o Índice Mineiro de Vulnerabilidade foi realizado em 2014 e foi um estudo desenvolvido pelo Estado para trabalhar a questão da vulnerabilidade regional de Minas Gerais com relação à questão das mudanças climáticas. Esse estudo, ele é um dos subsídios e ele foi trabalhado junto ao plano de energia e mudanças climáticas, que foi concluído em 2015, e a ideia dele era trazer claramente a discussão da vulnerabilidade e da adaptação às mudanças climáticas dentro do nosso plano de energia e mudanças climáticas de 2015, por favor. Então, ele traz um estudo que tenta quantificar os impactos econômicos, sociais e ambientais em função das mudanças climáticas no Estado de Minas Gerais. Então, observem aí que a gente tem cenários em que, dois cenários diferentes, mas que todos eles apresentam para cada um dos setores, principalmente para a agropecuária, perdas significativas do ponto de vista econômico em função das mudanças climáticas e em função da perda do PIB com relação a esses cenários. Então, lá em 2014, 2015, a gente já trazia essa informação da possibilidade de perdas econômicas para o Estado, e depois nós temos um recorte regional. Pode passar, por favor. com relação às bacias, a exposição também com relação às bacias, das bacias mais vulneráveis do Estado. Então, também podendo trazer perdas econômicas para cada uma dessas bacias. Ressalto aqui a bacia do São Francisco, que é a bacia do Paranapanema, do Paraíba, que são as que têm um percentual maior de risco climático relacionado a perdas econômicas, a impactos econômicos relacionados à mudança climática, aos efeitos da mudança climática. Por favor. As perdas sociais, aí a gente tem uma série de perdas relacionadas à parte social, desde inundações que são identificadas, até, eventualmente, perdas por trabalho, renda e emprego, principalmente na parte norte do Estado. A questão da pressão migratória também foi identificada como uma possibilidade de impacto social, intensificação das áreas urbanas e também uma mudança das condições ambientais, inclusive com a previsão de aumento de doenças infecciosas e vetoriais. Então, esses são os impactos ambientais que o estudo levantou, que podem ocorrer a partir do aumento da temperatura no mundo e, principalmente, em Minas Gerais. Por favor. Impactos ambientais. Então, a gente está falando de problemas com relação à quantidade e qualidade de água, principalmente no norte e noroeste do Estado. Isso a gente vem já passando em alguns momentos. Aumento também do potencial de áreas de savana, principalmente no Cerrado, e diminuição da biodiversidade de espécies arbóreas, principalmente no Cerrado e na Mata Atlântica. Esses são os impactos que o estudo identificou como potenciais para esses efeitos das mudanças climáticas. Por favor. Aqui também foi feita uma relação de desafios por cada uma das regiões do Estado. Eu não vou me adentrar aqui, mas ele levou em conta a característica econômica das regiões e eventuais problemas já existentes em cada uma das regiões e o que as mudanças climáticas poderiam impactar para cada uma delas, desde os aspectos econômicos até aspectos de saúde humana. Então, a gente tem uma lista aí de impactos que poderiam ser, que precisam ser desafios, que precisam ser trabalhados em cada uma das regiões. Por favor. Então, o índice é uma junção, como dito pelo deputado, de três indicadores. E ele tenta verificar essa vulnerabilidade com relação às ações climáticas. Ele tem por base um estudo do próprio IPCC, de 2017, que fala sobre essas variáveis e como essa variável, esse índice pode ser construído. Então, eu tenho cada uma do impacto, disposição, sensibilidade, capacitação adaptativa, influenciando na minha vulnerabilidade total para cada um dos municípios do Estado. Esse índice foi aplicado, então, dentro dos levantamentos que existiam, e a gente tem esse índice municipalizado para cada um dos estados de Minas Gerais, os 853 municípios do Estado. Por favor. Então, aí falo um pouco o que são os três componentes. A sensibilidade ao grau, o grau no qual o sistema é influenciado, positivo ou negativamente, em função da mudança. A capacidade de adaptação seria a capacidade desse município, dessa região, em receber o impacto e responder esse impacto. E o impacto e exposição é o quanto ele está vulnerável, em qual região ele está, e se ele está mais vulnerável a enchentes, eventualmente a secas, a períodos de secas maiores. Então, o índice tenta quantificar essas ações para que a gente tenha um padrão, uma identificação para o Estado como um todo. A metodologia dele, a gente consegue, a gente sai dos dados brutos que a gente tem para cada uma das regiões, trata esses dados, a partir daí, cria uma lista de indicadores que seriam trabalhados, e relaciona esses indicadores com indicadores chaves, e, no final, a gente tem o índice geral para cada um dos municípios. Por favor. Então, basicamente, o que eu disse está relacionado a isso aí. A gente pega indicadores tanto da parte social, econômica e ambiental, temos os dados brutos, fazemos um trabalho de normalização desses dados, e depois, para cada um desses indicadores, fazemos a junção desses indicadores normalizados e indicadores temáticos, sendo sensibilidade, exposição e capacidade de adaptação. A junção desses indicadores, a partir de um processo simples, de média, a gente sai com um indicador de vulnerabilidade para cada um dos municípios. Pode passar. Aqui são os indicadores que influenciam, os indicadores micro que influenciam em cada um dos indicadores por tema. Então, o indicador de sensibilidade, leva em conta densidade populacional, percentual de cobertura vegetal, balanço hídrico, indicador de saneamento, razão de dependência e com relação à questão da seguridade social e participação agropecuária. O indicador de adaptação leva em conta renda per capita, índice de educação, gasto per capita com meio ambiente e saneamento, índice de gestão de desastres. E o indicador de exposição leva em conta o histórico dos impactos naquela região e índices climáticos que são tirados de alguns estudos feitos no Estado. Então, basicamente, isso é um indicador complexo, que junta uma série de informações que existem hoje. Mas a ideia é que saímos com uma classificação aqui, que vai variar basicamente de 1 até 0, onde vou ter, para vulnerabilidades entre 0 e 0,20, uma vulnerabilidade relativamente baixa, entre 0,21 e 0,40, uma vulnerabilidade moderada, entre 0,41 e 0,60, alta, de 0,61 a 0,80, muito alta, e vou ter vulnerabilidades extremas, onde esses indicadores vão me mostrar que esse município, que é essa região, está muito propensa a ter problemas com relação às mudanças climáticas e têm dificuldades, inclusive, de adaptação a essas mudanças climáticas. Pode passar, por favor. Então, temos aqui, e aí vou deixar para cada um dos indicadores um mapa do Estado. Então, para o indicador de sensibilidade, nós temos essa distribuição do Estado, e 68% dos municípios do Estado têm sensibilidade alta à questão climática. Aqui nós temos os números, aqui embaixo, cada um das faixas. Pode passar, por favor. Isso também nós fazemos para a questão da exposição. A exposição... Temos aí uma situação mais crítica, principalmente na questão da exposição na região norte-noroeste do Estado, em que nós temos quase mais de 75%... Desculpe. Mais de 75% com alta. Acho que esse gráfico aqui está... O gráfico não, a tabela está com a mudança invertida aqui. Na verdade, é o contrário. A maior parte dos municípios está em extrema. Mas nós fazemos a correção. Pode passar, por favor. E, no caso da vulnerabilidade, nós também temos uma distribuição muito próxima, muito homogênea dentro do Estado, com algumas regiões tendo a questão da vulnerabilidade mais alta. Mas, quando nós somamos esses três indicadores, por favor, nós temos o índice de vulnerabilidade, é esse mesmo, pode voltar, em que nós temos uma parte grande dos municípios do norte e noroeste, como nós já tínhamos identificado, com vulnerabilidades extremas e altas. Então, chama a atenção que é essa região, é a região que nós temos os municípios com maior vulnerabilidade, no Estado de Minas Gerais, principalmente em função de períodos de seca. Mas um percentual grande dos municípios do Estado tem uma vulnerabilidade baixa ou moderada na sua Constituição. Pode passar, por favor. Onde fica disponível esse índice? Esse índice nós temos uma página específica, desde 2015, 2016, ele já está disponível, e cada pessoa pode buscar aqui, fazer uma busca por município ou por território, identificando o seu município, qual é essa vulnerabilidade, inclusive identificando os indicadores que levaram a essa construção. Então, para cada um dos indicadores, há uma tabela em que foi feita a construção disso, isso tudo está disponível para todos que quiserem acessar. Pode passar? Essa parte seria a parte de nós falarmos do índice. Eu queria ressaltar aqui, deputada, a importância desse índice para discutir as questões de adaptação, as mudanças climáticas do Estado. Temos utilizado esse índice em definições de várias políticas públicas relacionadas à parte da adaptação. Então, todos os projetos do Estado que trabalham a questão de adaptação, nós buscamos utilizar e priorizar, eventualmente, municípios que têm vulnerabilidades mais altas. Então, essa é a ideia do índice, contribuir para a política pública do Estado. e temos, inclusive, para os próximos anos, a ideia de atualizar esse índice. Esse índice foi formado com dados de 2014. Então, é possível também, a partir do ano que vem, que o Estado faça a atualização desses dados e nós possamos trazer aqui de novo, divulgando a atualização dessas informações desse índice. A gente acredita que acontecerão mudanças de forma geral, mas esse desenho geral do Estado é bem característico em que a gente tem regiões efetivamente mais vulneráveis no Estado. Essas regiões já são conhecidas, mas o índice vem corroborar, de alguma forma, essa vulnerabilidade. Então, com relação ao índice, eu queria trazer essas informações e eu posso, na sequência, já apresentar o desenvolvimento do nosso plano de ação climática. Pode, eu só quero parabenizar essa primeira exposição e dizer o quanto esse índice é importante. Eu, que sou lá do norte de Minas, na região mais afetada, Então, realmente, nós precisamos de políticas públicas, eu diria, emergenciais e imprescindíveis para a nossa região. A desidentificação está a passo largo. Então, nós precisamos que o Estado, o Estado de Minas Gerais e também o Estado federal possam realmente investir nessas políticas públicas porque realmente está preocupante esses termos. Mas pode continuar com a exposição e eu agradeço por essa primeira parte. Obrigado, deputado. Então, na sequência, nós já vemos reportando, a secretária já esteve em duas oportunidades aqui no Assembleia Fiscaliza Mais, trazendo um pouco da trajetória do Estado com relação ao compromisso que assumiu lá atrás do Race to Zero e como nós vemos tendo entregas significativas e uma das entregas principais é o Plano de Ação Climática do Estado de Minas Gerais, que nós já trazemos uma atualização de dados do plano. Por favor, pode passar. Então, os principais compromissos assumidos pelo Estado no Race to Zero e Race to Elysian estão relacionados à neutralização dos gases de efeito de estufa do Estado de Minas Gerais até o ano de 2050, e esse foi o objeto do Plano de Ação Climática, e atualizar tanto o seu inventário quanto o Plano de Energia e Mudança Climática, que nós já estamos chamando aqui de Plano de Ação Climática, em uma nomenclatura mais atualizada, com a previsão de cenários para que nós consigamos zerar as emissões líquidas do Estado até 2050 e construção de metas intermediárias para 2030, trazendo um planejamento de como o Estado vai trabalhar para alcançar essa neutralidade, por favor. O Plano de Ação Climática é um estudo que foi desenvolvido por vários atores, mas ele tem alguns documentos base. o próprio Plano de Energia e Mudança Climática, que eu apresentei aqui parte dele, ele já trazia uma série de diretrizes setoriais, estratégias regionais, para que nós considerássemos, e o seu acompanhamento é trazido aqui para o Plano de Mudança Climática. ele consegue, a gente consegue, trouxe também condições para revisitar as prioridades regionais, identificando regiões, os setores que trazem uma avaliação de como andam as questões da mitigação das mudanças climáticas. foi realizado um modelo para o cenário de descarbocinização e a gente usa como base um inventário que também foi realizado nesse grande projeto, que foi uma avaliação de como estão as emissões do Estado de Minas Gerais, para se definir como a gente vai trabalhar ao longo prazo, até 2050, com ações para fazer zerar as emissões líquidas. Além disso, um diagnóstico de ações governamentais que vai dar subsídio para definições das ações prioritárias no âmbito do Plano. Pode passar. Então, o Plano vai definir essa trajetória, como o Estado vai trabalhar para chegar a zerar as suas emissões em 2050. Temos um plano de longo prazo, até 2050, alguns deles com alguns desafios a serem trabalhados, mas o plano dá um alinhamento de como o Estado deve trabalhar com os vários setores envolvidos nas emissões. Por favor. Então, ele trabalha, o plano trabalha tanto ações de mitigação quanto ações de adaptação. Então, estamos falando do Índice de Vulnerabilidade Climática, uma ação de adaptação, que pode ajudar ações de adaptação nos municípios. Ele tem um foco grande na parte de mitigação, que é o compromisso assumido de zerar emissões líquidas. Ele também discute, faz uma discussão muito forte na parte de inovação, porque sabemos que, para que se gerem emissões líquidas, vamos precisar de desenvolvimento tecnológico em todos os setores. Então, ele traz também uma discussão sobre inovação. E a questão da justiça climática, que é uma questão que tem se discutido amplamente, e também a possibilidade de trazer aqui uma discussão sobre justiça climática e os impactos para cada um dos setores da sociedade com suas características. Por favor. Então, na parte de mitigação, a gente trabalha ações para diminuir as emissões e aumento de captação de gases de efeito estufa. Então, a gente trabalha nas duas vertentes. Aqui, a gente tem por base, inclusive, ações que foram também assumidas pelo governo federal, em Glasgow, no ano passado. E, por isso, esse plano tem o apoio da COP, da UFRJ, que é o Instituto de Pesquisa Referência com relação a essas modelagens de adaptação, de mitigação, e como chegar em cada um desses cenários. Nas questões de adaptação, a gente falou um pouco, é como eu vou trabalhar para minimizar danos relacionados à mudança climática e, eventualmente, aproveitar oportunidades, pensando, já pensando nesses aumentos da temperatura. Pode passar, por favor. Na parte de inovação, aqui também nós trouxemos empresas públicas do governo britânico. Aqui eu queria ressaltar que o plano, a gente tem um financiamento do governo britânico para a realização desse plano, mas aqui trabalhando na parte de inovação com as catapults, que são empresas públicas que trabalham na parte de inovação. Então, nesse caso, a Energies Catapult foi um parceiro para a gente identificar oportunidades, principalmente na área de energia, de processos de inovação para que a gente pudesse trazer a neutralidade para o Estado. E, na parte de justiça climática, a gente discute ações efetivamente para a diminuição das desigualdades sociais dentro do contexto do plano de adaptação à mudança climática. Então, a vertente social vem no objetivo de uma visualização, para além do aspecto somente técnico, do aspecto social, de como as ações podem contribuir também para a diminuição das desigualdades sociais no Estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem uma linha de raciocínio de todos os produtos que foram gerados durante o nosso plano. Então, a gente tem, na parte de capacitação do inventário, antes de realização do inventário, nós fizemos um grande processo de capacitação, não só das equipes técnicas do Estado, mas também da sociedade civil e das indústrias na capacitação para a elaboração desse inventário. A partir dos dados apresentados pelas empresas e pela sociedade civil, conseguimos fazer o nosso inventário de gás de efeito estufa atualizado. Paralelamente a isso, fizemos o plano de inovação para a descarbonização, que é o trabalho que a Catapult fez, e fizemos diagnósticos com relação às ações que já vêm acontecendo no Estado, atores importantes que trabalham no Estado, para que a gente chegue ao que a gente chama de plano de descarbonização, que é uma lista de ações que podem ser implementadas no Estado para que o Estado atinja a neutralidade até 2050. Depois disso, nós começamos uma discussão dentro do governo e com os principais setores que aqui estão aborados no plano, para identificar a coerência dessas ações e como essas ações podem se refletir no nosso plano de adaptação. E aí, a partir da definição dessa priorização das ações que têm que ser implementadas, nós vamos ter, no final das contas, o plano estadual de ação climática, que nós vamos apresentar os resultados preliminares dele aqui hoje. Por favor. Então, nós estamos justamente nesse modelo, nesse momento da priorização, e detalhamento das medidas, finalizando esse processo, e justamente vamos levar a COOP, que começa no início do mês que vem, já o nosso plano, o planejamento do Estado, de forma geral, como o Estado vai atingir a neutralidade em 2050. Aqui nós trazemos dados preliminares, mas esses dados estão sendo finalizados e nós vamos ter esse relatório até o início do mês que vem. Por favor. Então, aqui tem alguns dos produtos entregues até o momento, eu citei cada um deles, e a ideia é que nós tenhamos um documento final realizado pela COOP do Rio de Janeiro, ou RFEJ, que vai ter o plano de descarbonização e a junção de todos esses elementos vai nos dar o plano de ação climática com todas as medidas que o Estado precisa fazer. Pode passar. Aqui nós trazemos o que é o plano de inovação para a descarbonização. Então, ele traz aqui, que é o que eu citei com relação às cataputes, ele traz aqui ações para serem investidas no Estado com relação à energia, principalmente relacionado a ações que o governo pode buscar para incentivar energias renováveis e até energias ou processos que fazem captura de carbono dentro dos seus processos. Esse plano foi apresentado e foi considerado dentro das medidas implementadas e ele traz uma coerência muito próxima com o plano de ação climática, porque o setor da energia, como eu vou mostrar mais para frente, é um setor que o modelo mostrou que tem um grande potencial, inclusive, para a captura de carbono, para que o Estado consiga zerar as suas emissões. Pode passar, por favor. O inventário de gases de efeito estufa, nós mostramos as curvas que saíram do inventário e podemos observar que as ações do Estado na parte de mitigação já vêm aí trazendo resultados de diminuição de emissões de gases de efeito estufa no Estado. Então, nós tivemos, entre 2015 e 2019, uma redução das emissões líquidas. O que são emissões líquidas? Eu conto a captura de gases e de subtraio as emissões brutas. De 186 milhões de toneladas de CO2 equivalente para 122 milhões de toneladas de CO2 equivalente, mostrando que as políticas públicas vêm dando um resultado efetivo na diminuição, já atendendo o que nós tínhamos antes, que era o Acordo de Paris, que trazia obrigações para redução das emissões totais no país e no Estado especificamente. Pode passar. Aqui nós vemos uma distribuição que o inventário faz por setor. os setores aí são energia, uso e ocupação do solo, que é o IPPU, energia e a FOLU, que é a agricultura e floresta. Então, nós temos como resultado essa distribuição, cada um dos setores contribuindo com suas emissões. A gente pode observar que o resultado de redução mais significativo foi na faixa de energia, onde a gente teve uma redução, e aí vem um dado importante, que é essa redução, a partir dos dados que a gente tem, ela está muito focada na alteração, no consumo de combustível, na mudança do consumo de combustível. Então, a mudança para o etanol, um aumento no consumo de etanol e a diminuição do consumo de gasolina, nesse período, trouxe o resultado que a gente está vendo aí para a energia, trazendo claramente a perspectiva que combustíveis alternativos, como o etanol, como combustíveis mais ecológicos, podem trazer estados efetivos. Elétricos nos dizem, carros elétricos aqui nos dizem. Carros elétricos é uma discussão, deputado, porque o Brasil tem características que são peculiares, e a gente tem o etanol, e a gente tem outros combustíveis, e eu acho que, aí a minha percepção é que a gente vai passar, a gente não vai sair da combustão direto... Vai ter uma transição. A gente vai ter uma transição efetiva, e esse resultado já traz o que é esse ganho com relação à mudança do combustível. Pode passar, por favor. E aqui, focando em cada um dos setores, então, a energia, a gente tem energias móveis, que são os carros, os veículos, de forma geral, energias estacionárias, fontes estacionárias, que são fornos de indústrias, e, de forma geral, de consumo de combustível, e você tem também um valor ali para fontes fugitivas, ressaltando que as fontes móveis são as maiores, que contribuem mais, chegando a ser até 20% maiores do que as fontes estacionárias no nosso inventário identificado. Pode passar. No caso de resíduos, a gente tem uma emissão que vem crescendo em função do tratamento e da quantidade de resíduos gerados, mas é um setor que tem um potencial também muito grande de contribuir, inclusive, com o setor de energia, com a geração de combustíveis alternativos. E isso a gente vai ver lá que o plano aborda. Então, é um setor que a gente espera que ele comece a fazer redução, mas, nos anos identificados do inventário, ele tem um aumento não tão significativo, mas ele apresenta um aumento principalmente relacionado, e a sua maior contribuição vem da disposição final de resíduos em aterros. Pode passar, por favor. As indústrias químicas, aqui, de forma geral, o setor de indústria, falei errado, deputado, o IPPU é o processo industrial, a gente tem uma contribuição muito significativa da indústria metalúrgica, mineral e metálica, que representam quase 50%. A indústria química tem uma contribuição muito pequena. A gente está falando aqui de setores, e depois a gente vai falar no plano de ação climática, setores como siderurgia, fabricação de cimento, esses setores são os que efetivamente mais contribuem para a emissão da indústria, ressaltando que a indústria tem um percentual pequeno em relação ao total emitido no Estado. Pode passar. O setor de Afolu, que é a agricultura, mudança do uso e florestas, a gente tem a agropecuária nesse contexto como principal contribuinte, mas a gente vê também que as ações do setor agropecuário vêm demonstrando resultados com relação à diminuição de emissões. Então, aqui também fica o registro que o próprio setor tem feito um movimento para diminuir suas emissões, e isso a gente pode observar também a partir do inventário que foi realizado. Pode passar, por favor. E aqui a gente trata as emoções. Lá a gente estava tratando as emissões. Então, a gente trata remoções relacionadas a cada um, Catinga, Cerrado e Mata Atlântica, onde a gente tem o Cerrado contribuindo muito significativamente para as remoções observadas nesse período, principalmente ali em 2018 e 2017. Em função da recomposição florestal, da recuperação de áreas degradadas, a gente consegue visualizar esse incremento nas remoções. por favor. Então, aqui a gente fala um pouco desse plano de descarbonização, o que é isso. Como a gente faz? A gente assume um compromisso, assumido pelo governador do Estado, no ano passado, que é zerar emissões até 2050. A partir daí, a gente começa a modelar, e foi isso que a COP fez, o que seria o crescimento do Estado com relação a emissões, a sua economia, e desenha o que a gente chama de cenário de referência das emissões. Depois desse desenho, ele começa a identificar medidas que podem ser implementadas durante esse processo para que a gente consiga diminuir essas emissões e chegar lá em 2050 e zerar essas emissões. E é isso que essa trajetória traz, como, e aqui a gente está falando que a partir de uma modelagem, mas como o Estado pretende, a partir desse modelo, trabalhar para que zere as emissões até 2050. Por favor. Aqui é um slide muito parecido, mas aqui a divisão é diferente, a gente trabalha questões de resíduo e fluente, mobilidade, transporte e energia, e aqui a gente tem uma diferenciação, a energia não é trabalhada em um único aspecto, ela é trabalhada tanto no transporte, quanto na indústria, quanto a energia centralizada ou centralizada de geração. Por favor. E aí, como resultado dessa modelagem, Então, a modelagem feita pela COP nos traria essa linha azul, que seria as emissões do Estado sem nenhuma ação de mitigação das ações climáticas, considerando o crescimento econômico do Estado, em que a gente estaria ali quase chegando a 250 milhões de toneladas de CO2 equivalentes em 2050. E aí, a partir das definições de ações, se avaliando um custo-benefício, se faz uma avaliação de implementação de ações, em que a gente tem essa curva, que seria a curva Net Zero, e que vai repercutir no gráfico ao lado, em que eu tenho, para cada um dos setores, a contribuição desse setor. Então, o setor de agricultura, o setor de energia, o setor de transporte, o setor de indústria e o setor de resíduos, cada uma dessas áreas, contribuindo para a diminuição das suas emissões, e, em alguns casos, a captura é colocada aqui, e vocês podem observar que, em 2050, a ideia da captura na linha da energia está fortemente colocada para que a captura realizada pela energia compense as emissões dos outros setores em 2050. Aqui eu vou detalhar cada um dos setores, por favor. Então, a energia, como eu mostrei, a ideia é que ela saia hoje de uma emissão positiva para uma emissão negativa, compensando, e as principais medidas estão relacionadas à expansão de energias, de forma geral, no Estado, e aqui a gente chama atenção para tanto a energia solar quanto a energia eólica, mas energias geradas a partir de biocombustíveis também, e a captura em algumas plantas de geração de combustíveis, principalmente captura de plantas de etanol, é um aspecto e é uma ação que vai contribuir significativamente para que a gente consiga fazer essa captura e compensar esses outros setores. Então, a modelagem leva em conta o quê? As tecnologias que existem hoje e o resultado do custo-efetividade delas. Então, aqui a modelagem ressaltou que essas tecnologias podem trazer ganhos significativos na captura de CO2 equivalente. Pode passar, por favor. No setor de transporte, a gente tem uma série de medidas de descarbonização, nesse caso, a gente tem a linha de base aí em cima, e a ideia é, no setor de transporte, trabalhar tanto na linha de eficiência energética dos transportes, quanto, eventualmente, em mudanças de modal de transporte, sair de transportes rodoviários e trabalhar com transporte ferroviário, por exemplo, e a substituição de combustíveis, principalmente para a parte de aeronaves, quanto para mudanças no sistema rodoviário e ferroviário. O chamado diesel verde, principalmente, trará dentro dessa metodologia resultados significativos, por isso que eu coloquei que aqui a gente está falando um pouco de eletrificação, mas que a gente acredita que o setor de transporte na linha de combustíveis mais limpos possa ser trabalhado para a descarbonização do Estado até 2050. Pode passar, por favor. No setor da indústria, um setor, ele é classificado em vários... A indústria é classificada em vários setores, desde os setores siderúrgicos, setor de cimento, setores químicos, têxtil e mineração. Para cada um dos setores eu tenho uma emissão. E a ideia aqui do setor da indústria é, basicamente, a manutenção aos níveis próximos aos níveis atuais de emissões. Então, há uma expectativa na linha de base de um crescimento, existiria um crescimento nas emissões das indústrias, mas com ações de substituição de combustíveis, ganho de eficiência energética, captura de carbono e substituição de matéria-prima, a gente tem como manter esses níveis e a indústria, inclusive, prevê um crescimento da sua produção, mas mantendo as emissões aos níveis equivalentes a 2020. O resultado final aqui, em números, é uma redução de 4% só do total de emissões para a indústria. Deputado, deputado, pode passar. O setor de resíduos, esse é um setor também que tem muito potencial, porque é um setor que a gente acredita que, com a evolução dos processos, ao invés de destinar para aterros sanitários, a partir do momento que a gente começa a fazer coleta seletiva, aumentar a reciclagem, aumentar os processos de geração de combustíveis a partir de resíduos orgânicos. E, do próprio coprocessamento, utilização de biogás, a gente vai ter uma tendência, no setor de resíduos, à redução nos padrões que estão aqui. Tanto, principalmente, para o setor de resíduos, nem tanto para o setor de efluentes, tem ações no efluente, mas a gente pode observar que o resíduo é o maior impactado com essas ações de redução. Então, também, ações de redução do desperdício alimentar colocadas aqui são ações significativas a partir do momento que eu não mando esse resíduo orgânico para o aterro sanitário ou para outra destinação. Pode passar, por favor. E o setor de agricultura e florestas. Esse setor também tem uma previsão de implementar ações intensivas com relação ao aumento de produtividade, recuperação de espastagens, sistemas integrados. E os dois principais itens colocados, que o plano aponta, é uma recuperação de vegetação nativa. Esse valor de 3,17 milhões de hectares, ele está, inclusive, referenciado no que seria o potencial de recuperação de APP, de recuperações legais que precisam ser feitas. Então, esse número vem, inclusive, dessas recuperações que precisam ser feitas. E a ideia do desmatamento ilegal, que é uma das metas do Estado, já relatada pela secretária aqui em outros momentos, que é buscar o desmatamento ilegal zero, e essa meta está colocada no Estado, no plano, ela pode ser antecipada, mas no plano até 2028, que o Estado consiga zerar o seu desmatamento ilegal, e trazendo resultados, inclusive, para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Por favor. Então, esses foram os passos que a gente cumpriu. O resultado do PLAC que a gente pretende aqui é uma pré-avaliação, um resultado prévio, mas a ideia é que, em novembro, a gente divulgue esse resultado, ele vai ter essas ações detalhadas e ações de Estado também colocadas, mas a ideia é que a gente tenha esse lançamento ainda em novembro, durante a COP27, e possa trazer para a sociedade uma discussão de agora implementar essas metas e buscar como o Estado pode auxiliar os setores na implementação dessas ações. Por favor. Então, seria isso. Agradeço, deputado. Fico à disposição para os questionamentos e colocações. Agradeço as contribuições do doutor Renato Teixeira Brandão. Pode sentar aqui, vamos passar a palavra logo para o Marcelo, aí depois a gente faz junto. Mas eu quero parabenizar o PLAC, a IMG, as ações, e realmente a gente fica orgulhoso de Minas Gerais ter esse plano, e a gente parabeniza a todo o sistema, na pessoa da secretária Marília e de vocês, porque realmente o Estado é muito grande e precisa desse PLAC realmente ser efetivo. Então, quero agradecer e parabenizar muito o sistema. E passa a palavra ao doutor Marcelo da Fonseca, que é diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, tão importante para nós, o IGAM, para a sua exposição. Obrigado, deputado. Parabenizar o Renato pela apresentação, brilhante apresentação, trouxe todo o esforço do SISEMA e do governo do Estado em trazer essas informações que nós utilizamos hoje para subsidiar a elaboração das políticas públicas. No âmbito do IGAM, a gente tem hoje algumas ações em desenvolvimento que já trazem essa preocupação das mudanças climáticas e os seus efeitos sobre os recursos hídricos e de que forma nós podemos nos preparar para esse cenário que virá. Um deles, que é o mais estratégico para a gente, é o Plano Mineiro de Segurança Hídrica, que foi contratado recentemente, foi entregue agora, essa semana, o plano de trabalho, que uma das variáveis que vai ser analisada para identificar quais são as áreas estratégicas que precisam de alguma intervenção para garantir a segurança hídrica, é também essa vulnerabilidade às mudanças climáticas, seus aspectos mais ligados, obviamente, a recursos hídricos. E, a partir dessa identificação, nós trabalharemos na elaboração de projetos executivos voltados para contornar aquele problema. O plano trabalha em três grandes eixos, um deles é mais ambiental, propriamente dito, então, ele vem para recuperação de bacias, conservação de ecossistemas e serviços ecossistêmicos. Tem um outro, que é uma variável importante, que a gente traz também, porque não adianta a gente ter água em quantidade se a gente não tiver qualidade, então, nós incorporamos também a variável de saneamento para garantir a qualidade das águas e controle de poluição, além de um outro, que está com foco mais na gestão da demanda e infraestrutura para abastecimento de algumas regiões. Então, a gente trabalha esses três eixos, e o Plano Mineiro traz essas informações para que a gente possa compilar e gerar essas áreas estratégicas de atuação. E, além disso, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele está iniciando o processo de atualização e a gente vai seguindo também o que tem de mais atual na elaboração de planos de recursos hídricos. Nós traremos também um capítulo onde, em conjunto com a FEAM, trabalharemos a questão das mudanças climáticas no âmbito dos recursos hídricos. Então, ele traz também essa avaliação de qual é o impacto das mudanças climáticas para o Estado no âmbito dos recursos hídricos. E, a partir daí, todo o plano de ação e de implementação trará também essas questões associadas às mudanças climáticas que a gente precisa incorporar nas nossas políticas. E é isso, de uma forma bem resumida, isso é resumida, representa todo o esforço dessa integração do desenvolvimento das políticas, seja no âmbito da FEAM, na elaboração dos estudos e planejamento das mudanças climáticas, no Instituto Estadual de Florestas, como o Renato bem colocou, a parte de recuperação de áreas degradadas e proteção dos biomas tem um papel importante, e do IGAM, na medida que ele busca ganhar e fornecer ao Estado e às comunidades essa exiliência para os seus sistemas de abastecimento, que é um dos principais usos, além de não deixar de lado também o uso da água na irrigação. A gente sabe que hoje o Estado é um grande Estado de agricultura irrigada, então nós precisamos também nos preocupar também com a parte produtiva, que é garantir água, tanto para abastecimento público da sustentação animal, mas também para o setor produtivo. Então, a gente está trabalhando de forma integrada, buscando incorporar nas políticas do SISEMA todas essas informações das mudanças climáticas. É isso, obrigado, deputado. Agradeço a exposição do doutor Marcelo Afonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. Daqui a pouco vou fazer uma pergunta para a vossa excelência também, mas chegou uma contribuição aqui e que eu gostaria de fazer para o doutor Marcelo. É do senhor Jorge Carlos. Boa tarde. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Durante o evento no BDMG, não sei se o senhor estava presente, essa semana, a secretária Marília informou que deseja que o licenciamento ambiental se torne, em algum momento, apenas um algaritmo e ofereceu seu contato pessoal a todos os representantes de empresas para o envio de reclamações. essa releitura de impacto socioambiental pode conviver com as mudanças climáticas? É o senhor Jorge Carlos passar. O raposo, passa a palavra, doutor Renato. É Jorge, não é? Jorge. Jorge, eu estava no evento junto com a secretária e acho que é bom a gente fazer esses esclarecimentos. O que a secretária trouxe é o que, inclusive, o nosso governador tem trazido, que é uma eficiência no processo de licenciamento com relação a critérios mais objetivos para que os empreendedores tenham a real dimensão do que precisa ser apresentado para que o empreendimento possa ser trabalhado dentro do Estado. E, quando ela coloca, e aqui eu vou fazer, vou abrir um parênteses, quando ela coloca, ela trabalha essa questão da eficiência do processo de licenciamento. O Estado tem trabalhado muito fortemente nessa questão da eficiência do processo de licenciamento. Eu tenho que dar o licenciamento adequado para o tipo de impacto daquele empreendimento. Então, empreendimentos de alto impacto serão tratados no âmbito do Estado com estudos mais complexos, com uma regra clara e que a gente possa dar um resultado daquele empreendimento poder ou não ser implementado dentro do Estado. Mas empreendimentos que são empreendimentos de baixo impacto tem que ser dada a tratativa de estudos mais simplificados, que possam viabilizar o empreendimento. Então, quando a secretária coloca um algoritmo, ela quer dizer que a gente precisa dar assertividade para a sociedade e para os empreendedores de como trazer esses processos, essas informações, e como o Estado responde. Eu não posso ficar sujeito, e não é essa a ideia, a entendimentos técnicos divergentes dentro do órgão e a ideia do algoritmo é muito no sentido de uma padronização de análise e uma segurança do rito processual, avaliando todos os impactos, foi registrado isso, avaliando impactos ambientais, sociais, dentro do rito do processo de licenciamento e identificando ações a serem mitigadas, ações a serem compensadas, para que a gente tenha um empreendimento implementado com todos os controles possíveis. Então, a questão do algoritmo e a ideia de trazer uma assertividade é no sentido de dar pesos para empreendimentos diferentes, porque eles são diferentes, trazem impactos diferentes. E da celeridade. Eu quero, inclusive, citar um exemplo, que é a lei que nós aprovamos aqui, até 5 mega de energia solar fotovoltaica. Nós tínhamos uma dificuldade na final. Depois foi feito o decreto e realmente deu celeridade aos projetos, e hoje são projetos de impactos baixos, e que realmente favoreceu muito a região na questão da celeridade. Mas, doutor Marcelo, doutor Renato, a questão, e aí falo como representando o Norte de Minas, a questão das barraginhas para a nossa região, ela é de fundamental importância. Nós temos lá o grande rio, que é o Rio da Integração Nacional, que é o Rio São Francisco, mas que agora mesmo Montes Claros, através do convênio da Copasa com o prefeito Humberto Sua de Montes Claros, conseguimos a questão do abastecimento para a cidade de Montes Claros, que é a maior cidade do Norte, Minas. Mas tem outras cidades pequenas que realmente necessitam desse processo de abastecimento. Infelizmente, muitas vezes a Copasa não leva no distrito, nas comunidades, e realmente há uma falta de água bastante grave. Então, realmente, o Norte de Minas está contribuindo com as energias inováveis, no caso, a energia solar, uma contribuição importante ambiental e econômica também para o Estado. E essas políticas públicas que foram colocadas aqui, o plano de ação climática é muito importante para todo o Estado, mais especificamente para a nossa região, para o Norte, o Noroeste, e o Jequichonha, o Mucuri, também são regiões mais deprimidas e precisam realmente desse apoio. Então, é só mais uma consideração, porque, quando for fazer o orçamento, coloque lá o Norte de Minas em primeiro lugar. Também quero ressaltar, o que eu deveria ter feito no início, o deputado Noraldino está acompanhando o seu pai, o pai de Noraldino está enfermo, e, infelizmente, ele não pôde estar aqui presente, mas mandou dar um abraço a vocês e a comissão está à disposição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público. Determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.